Morena dos olhos d'água, cuida pra não começar a cantar errado, dá uma vontade de sair cantando na terça do acorde, tipo Morena dos olhos d'água, tá errado, tá? Começa a picar mais na cor pra depois ir caindo, ó Morena dos olhos d'água, sempre a minha, hein? Fica, eu vou fazer a latedilhada, né? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Mas também pode fazer uma versão vossa, se vocês quiserem ligar Morena dos olhos d'água Tira os seus olhos d'água Mas enfim Eu vou fazer a latedilhada Morena dos olhos d'água Tira os seus olhos d'água, vem lá, que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho Válida Descansa em meu pobre pé Que jamais enfrenta o mar Mas que tenha prazo estreito, morena Um jeito de te agradar Vem ouvir lindas histórias que por teu amor sonhei Vem saber quantas vitórias, morena Por mares que só eu sei Morena dos olhos d'água Tira os seus olhos d'água Tira os seus olhos d'água Vem lá, que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho Tira os seus olhos d'água Tira os seus olhos d'água Tira os seus olhos d'água Passa a vela e vai-se embora Passa o tempo e vai também Mas meu canto ainda te implora, morena Agora, morena, vem Morena dos olhos d'água Tira os seus olhos d'água Vem lá, que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho Pra viver É bonito isso Chico, né?